Música Alô meu amigo, muito obrigado de você ter acessado o nosso programa, ter acessado o nosso site Você de qualquer parte do Brasil, você pode mandar o seu e-mail para o nosso programa Vocês lembram-se do Champinha, aquele camarada que matou o casal em São Paulo, pois é né A justiça está dando muita corda para o bandido E tem autoridade que até o presente momento ainda não caiu na realidade que o cara já é de maior O cara já tem 20 anos de idade Ainda estão tratando camaradas se ele tivesse 16 anos, né É negócio de adolescente para cá, maior para lá, né, aquela coisa toda Está na hora das autoridades caírem na realidade que Champinha já é maior Já tem 20 anos, então coloca o camarada no cateião Está na hora de colocar o Champinha no paredão e cacacopo Já foi comprovado que não tem recuperação Então coloca no paredão, mata de uma vez, né Tem que eliminar de uma vez para tirar aí de cena esses bandidos Tem que colocar no paredão e eliminar de uma vez Só assim não fica aí comendo o nosso dinheiro Estou dizendo comendo nosso dinheiro que está se alimentando lá com o dinheiro nosso, nossos impostos Depois já teve um fila de uma puta que ainda deixou uma escada do lado de dentro para o cara fugir Teve, ah, teve um desgraçado ainda que disse que esqueceu uma escada lá Vê se pode O camarada já deixou lá a escada justamente para o Champinha fugir Fugiu o Champinha e fugiu o outro também Outro acompanhando, nem vou falar o nome do Champinha aqui Vou falar logo o Champinha que todo mundo sabe quem é Gente, eu não gosto de violência, eu não gosto de violência Eu não estou falando aqui, não estou pregando a violência, está certo? Mas está na hora de cortar a cabeça do Champinha de uma vez Tem autoridade aí que até o presente momento Champinha como se fosse o menor Até o menor de 16 anos, está na hora de colocar na cadeia Na verdade, na verdade, gente, tem uma senadora Eu estou dizendo a senadora também, não vou citar o nome da senadora Para não ficar dando créditos aqui, a verdade é essa Ela foi contra a votação Para que menores, né, 16 anos, seja responsável aí pelos seus crimes Alô, senadora Está na hora de uma senhora pegar aí o Champinha Levar para a sua casa, dar uma madeira para o Champinha Né, é desse malandro que a senhora gosta, dona senadora Então está na hora de pegar aí, levar o Champinha para casa E as autoridades? Tem autoridades que até agora Champinha vai para lá, Champinha vai para cá Champinha vai para lá, Champinha... Ah, o Champinha não pode ir para lá Então Champinha vai para cá Champinha não pode ir para lá Champinha vai para cá Pô, está na hora de parar e mandar o Champinha logo para o cemitério, gente Já passou a hora do Champinha ter endereço fixo no cemitério, já passou Porque se o Champinha ficar em liberdade, ele vai cometer o mesmo crime que ele cometeu Novamente Está na hora de mudar o endereço do Champinha para o cemitério Essa é a grande verdade Bom, se você achou ruim, o problema é teu Aqui eu estou falando a verdade, está certo? Ele vem de quatro horas com você Com você, com você